Olá pessoal, estou aqui para falar com vocês sobre o vestibular da UFO e uma das questões que normalmente costumam cair de geometria trata de triângulo retângulo e um ponto importante como essa questão que eu selecionei aqui para estar resolvendo junto com vocês é o fato de você não ficar emocionado com a questão. Algumas das questões da UFO elas trazem textos explicativos da questão que você precisa de ficar atento sim, mas não ficar impressionado nem com o tamanho do texto que vem explicando nem com a questão em si. Então, por exemplo, uma academia de ginástica disponibiliza aos seus usuários um banco para que possam desenvolver suas atividades físicas com auxílio de um instrutor habilitado. Esse banco pode ser utilizado para diversas atividades e por pessoas com diferentes biotipos, uma vez que possui uma parte prolongável e uma parte inclinável. Na figura 1, a seguir, o banco foi inclinado em 30 graus em relação à posição horizontal, mas a parte prolongável não foi utilizada, mantendo a sua extensão igual a de centímetros. Na figura 2, o banco foi inclinado um pouco mais até formar um ângulo de 45 graus em relação à posição horizontal. E além disso, a parte prolongável foi utilizada para ampliar a extensão do banco em x centímetros em relação à sua extensão inicial de d centímetros. Na posição da figura 1, o encosto desse banco atinge a altura h em relação à base horizontal do banco. Na posição da figura 2, o encosto desse banco atinge a altura h em relação a essa mesma base horizontal, que é o dobro da altura h. Então, esse ponto aqui é importante, porque você sabe, então, que o h é o dobro do h. Então, essa informação é relevante para você. Então, você tem aqui a imagem que ele selecionou das duas figuras. Então, você tem a primeira demonstração desse banco, onde você tem um ângulo de 30 graus. Se nós lembrarmos aqui, ângulo reto, o h é cateto oposto, o d é hipotenusa. Então, aqui eu tenho essa relação de que seno de 30 graus é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o seno de 30, nós sabemos, meio. Então, aqui, se eu multiplicar em cruz, o d vale 2h. Casinho. Considere h raiz de 2 igual a 1,4. Segundo as informações apresentadas, a razão entre o prolongamento de x e a extensão inicial d do banco é um número que pertence ao intervalo. Então, a pergunta dele é x sobre d. Essa é a pergunta. Aí, vamos para a segunda figura. A segunda figura mostra uma inclinação de 45 graus com esse agazão aqui. Então, vamos ter um triângulo retângulo aqui. E aí, aquilo que nós sempre reforçamos em aula, exercícios de geometria, muitas vezes complicados, nós devemos procurar o quê? Devemos procurar um triângulo isóicelis. E é o que acontece nessa figura. Se aqui é 45, aqui também é 45 graus, dado o triângulo retângulo de 90. Então, aqui, esse cateto adjacente aqui também é agazão. Esse cateto aqui também será o agazão. Então, simplesmente está resolvido. A diagonal de um triângulo retângulo aqui, metade de um quadrado, se você quiser, ou a hipotenusa. A hipotenusa desse triângulo retângulo aqui é agazão raiz quadrada de 2. Então, aí, essa medida aqui e essa hipotenusa é esse D mais o X aqui, que é toda essa extensão aqui. E nós já vimos, como anteriormente, que o agazão é 2Hzinho. Então, 2Hzinho, que é o agazão, raiz quadrada de 2, que é D mais X. E aí, nós sabemos que 2Hzinho, olha aqui, para você, a dica é sempre lembrar dessa relação aqui do triângulo retângulo. Então, 2Hzinho é D raiz de 2, esse D está para cá, vem para o outro lado negativo, X. Então, se eu colocar D em evidência, vai ficar raiz de 2 menos 1, que é exatamente a medida do X. Então, agora, se eu passar esse X dividindo, raiz de 2 menos 1 é o que você quer saber, que é a razão X sobre D. Ele pediu para você usar raiz de 2 igual a 1,4 menos 1, isso daqui, então, me dá X sobre D. Obviamente, então, 1,4 menos 1, você vai obter 0,4, que é a resposta aí para você. Então, essa resposta, 0,4, 1 quinto é 0,2, então 0,4 não está entre 0,2. 2 quintos é justamente 0,4, mas tem aqui o intervalo fechado, então conta 0,4. 4 quintos é 0,8, então é a resposta aqui para nós, a alternativa B. Então, aqui não é 0,4 porque está em intervalo aberto e aqui, obviamente, está fora. Então, pessoal, sem emoção na hora de ler as questões, atenção à teoria, as regras básicas de triângulos, retângulos dessas propriedades geométricas todas, ok? Um forte abraço e sucesso para vocês!